Música Alô minhas gente amiga do esporte, boa tarde galera amiga, um abraço do tamanho do nosso Brasil, que bom estarmos juntos mais uma vez. Como acontece toda semana, é claro, e a gente fica torcendo para a semana passar rápido para este encontro aqui na rede SIM de televisão. Na nossa TV SIM, canal 8.1 da TV aberta, digital na região metropolitana da Grande Vitória. E é claro, os nossos companheiros, colegas, a nossa equipe pelo interior do estado, nos 78 municípios do estado do Espírito Santo, acompanhando para e passo tudo o que vai acontecendo no mundo do esporte. E é claro, é claro, para você já estar vendo aí, olhando também no Facebook, facebook.com.br sim notícias. Notícias, você acompanha além do nosso programa, a programação toda na nossa TV SIM e tem aí o melhor site de informações do estado do Espírito Santo. Mas meus amigos, começando aí o nosso programa, nós vamos colocar agora esta foto. Essa aí Larissa, essa aí Danilo, isso, a foto da semana, esta aí. Esta foto, minha gente e amiga, faz a realização de um sonho do torcedor do Rio Branco Atlético Clube. Principalmente da torcida mais antiga, os torcedores que sempre acompanhavam a equipe Capa Preta. A volta do Rio Branco aos treinamentos no estádio Governador Blei. Vamos chamá-lo novamente de estádio Governador Blei, que sempre foi aí a casa do Capa Preta. Isso aconteceu na semana, minha gente, com a apresentação do Louco Abreu. E esta foto aí marca, segundo os torcedores do Rio Branco, o reinício de conquistas da equipe Capa Preta. Para vocês terem uma ideia, olha só a quantidade de gente, num treinamento da semana. O Rio Branco passa realmente aí a fazer todos os seus treinamentos, boa parte deles, lá no estádio Governador Blei. E nós esperamos, minha gente e amiga, que isso realmente seja o recomeço, não somente do Rio Branco, mas do futebol do estado do Espírito Santo. A volta ao Governador Blei, hoje, em termos de há muitos anos, está certo, por conta aí da escola técnica, o Instituto Federal do Estado do Espírito Santo, e que tem também à sua volta. Todo um trabalho relacionado à parte do atletismo, do paratletismo do estado do Espírito Santo. Ali é um ponto de encontro na realidade dos desportistas. Parabéns à foto da semana do nosso Rio Branco Atlético Clube, o time Capa Preta de Campo Grande, de Jucutuquara e por aí afora. Mas, meus amigos, saindo do futebol, a natação continua na expectativa. É verdade, no próximo dia 23 vai ter início aí, galera amiga, mais uma atração da natação do estado do Espírito Santo. A associação, a nossa federação, vem trazendo aí a terceira etapa da travessia Marataízes. Portanto, alô pessoal aí de Marataízes, aquele abraço. Então, no próximo dia 23, as inscrições estão abertas. Vocês não podem perder essa oportunidade de participar aí desta travessia, minhas amigas, Marataízes. É a terceira de uma série de competições da Federação Capsaba de Esportes Aquáticos. Um abraço para a Lena Borges e toda moçada aí da Federação Aquática do Estado do Espírito Santo. Voltando, minhas amigas, ao futebol, vamos dar um pulo até São Mateus. Alô, turma, amiga do Pitbull. Este aí é o novo homem forte do futebol. Este aí, este. Maurício Rodrigues. Este é o nome do novo treinador da representação do São Mateus, o Pitbull do Norte. O Maurício Rodrigues, minhas amigas, ele estava durante algum tempo na desportiva. Ele participou aí de um tempo na desportiva ferroviária, foi coordenador aí de futebol, foi auxiliar técnico. O grande feito aí do Maurício foi com relação ao Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Ele participou da campanha do Nova Iguaçu, que levou a equipe da Baixada Fluminense à elite do futebol do Estado do Rio de Janeiro. Portanto, há uma expectativa muito grande com relação aí ao Pitbull do Norte, que vai disputar a segundona, a Série B do futebol capixaba. E um lembrete, hein, atenção, torcida de São Mateus. A Rede Sim São Mateus, por intermédio do Ronaldinho e seus Blue Caps, e eu estou nessa aí também, nós estaremos também pela Sim São Mateus, transmitindo os jogos da equipe do São Mateus na segunda divisão do Campeonato Estadual. Portanto, como todo ano, vocês sabem, a Rede Sim de Rádio, a Rede Sim de Televisão, não deixa a torcida do Pitbull na mão. Saindo de São Mateus, vamos dar um pulo até o estádio Salvador Venâncio da Costa. O Vitória Futebol Clube também na sua pré-temporada para a estreia do Campeonato Estadual de Futebol Profissional. Vocês vão ver agora o vídeo dos melhores momentos do início da pré-temporada da equipe celeste de Bento Ferreira. Rodem! Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Que saudade, hein, galera. A torcida vinha de Linhares para o Estádio Engenheiro Alencar de Ararip. A torcida foi para o Estádio do Fluminense, o antigo Estádio das Laranjeiras. Era uma motivação muito grande. Tomara que aconteça o acordo aí na terra do Cacau e o Linhares volte com força total com o futebol, jogando onde for, mas volte, que é uma praça importante para o futebol do Estado do Espírito Santo. Ainda nos gols da saudade, agora mexendo com o torcedor da Desportiva Ferroviária e Tigre Esportiva Capixaba. Num momento importante do futebol capixaba, a Desportiva jogou em 1998. Foi uma faixa de tempo importante, 1994 até 1998, 1999, para o futebol do Espírito Santo. E vocês vão reviver agora o momento importante do jogo envolvendo a Desportiva Ferroviária e o Gama de Brasília. Para Paulo Gama, o Gama foi um dos grandes do futebol, é brasiliense, um dos grandes do futebol do Brasil em competições nacionais. E a Desportiva, nesse dia, quase matou outra torcida do coração no Estádio do Jardim. Vocês vão ver a emoção antes, durante e quando terminou o jogo, como é que ficou em Jardim América. Rodem! Ano de 1998. Um ano brilhante para a Desportiva. Maravilhoso para o futebol do Estado do Espírito Santo, a locomotiva Grenal estava a todo vapor. E o Gama, representante do Distrito Federal do Campeonato, também estava em ótimas condições, lutando pela classificação na Série B do futebol brasileiro. O primeiro gol da Desportiva começou na direita com Daniel. Este passou pelos marcadores, fez o cruzamento para Marcos Roberto, que falhou. Mas Índio, o Apache, estava livre e de bicicleta marcou um golaço. Desportiva, 1 a 0. O segundo não demorou muito. Cobrança de falta, jogada ensaiada e Carlinhos chutou forte. Um belo gol. A galera foi a loucura do Jardim. O placar da época mostrava, Desportiva, ativa 2 a 0. Porém, para chegar às semifinais do Brasileirão, a Desportiva ainda dependeria de um outro jogo. Jogadores, comissão técnica, torcedores, imprensa, ninguém deixou o estádio. A notícia chegou. A ativa estava classificada. Desportiva classificada. Desportiva nas semifinais do Campeonato Brasileiro. Uma festa que misturava alegria, choro e esperança. Este ano, em 1998, marcou a vida de muitos jogadores. Da comissão técnica, da imprensa e, principalmente, do nome do Estado do Espírito Santo e do seu futebol. Que bom reviver isso aí em bons tempos, hein? O treinador Marcos Magalhães. Alô, Marcos! Aquele abraço. Marcos Magalhães, um dos grandes nomes do futebol do Espírito Santo. Para quem não sabe, o Marcos Magalhães, ou quem não lembra, ele começou a carreira como goleiro do Botafogo de futebol e regatas do Rio de Janeiro. E foi um técnico campeoníssimo no Estado do Espírito Santo. Bom tempo, né, Marquinhos? É bom a gente reviver tudo isso aí, principalmente com o torcedor capixaba. Um instantinho só. Aquela aguinha esperta, nós voltaremos com o terceiro bloco do nosso esporte. E, sim, tem uma matéria maravilhosa do taekwondo lá de São Gabriel da Palha. O Tá Na Rede com um ex-jogador que estava passeando na Praia da Costa e deu um depoimento sobre o futebol do Espírito Santo daqueles. O Tá Na Rede. Segura aí um instantinho só. Volta já. É isso aí, minha gente. Amigo, o tempo passa rápido. Já estamos no terceiro bloco do nosso esporte, sim, aqui pela nossa rede SIM de televisão. Um abraço aí para a turma amiga de Cachoeiro do Tapimirim. Parabéns para você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. 103 anos do Estrela do Norte de Cachoeiro do Tapimirim. Que data, hein? Parabéns à torcida do Estrela. É uma torcida das mais apaixonadas do futebol do Estado do Espírito Santo. O Estrela comemorou esta semana 103 anos de existência de volta ao futebol do Estado do Espírito Santo com todo o vapor. Parabéns a esta galera do Estrela. Eu aproveito mandando um abraço aí para o Antônio Geraldo. É, o vereador Antônio Geraldo aí de Cachoeiro. Que realmente é um dos grandes repórteres que cobrem o Estrela. Sabe tudo sobre o Estrela de Cachoeiro. Parabéns a esta galera de Cachoeiro do Tapimirim. Mas saindo do assunto do Estrela, vamos dar um pulo até São Gabriel da Palha. Uma cidade gostosa, maravilhosa e que a cada dia que passa vai se tornando mais e mais esportista. É verdade. Vocês já viram aqui no programa aquela etapa da corrida de kart que aconteceu em São Gabriel. E agora um projeto social. E também uma academia com o apoio do município de São Gabriel da Palha. Com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes. E ainda com o apoio de muitos médicos que estão oferecendo, levando para as pessoas de todas as idades o esporte como uma condição melhor de saúde. E nós vamos até São Gabriel da Palha. Porque vocês vão conhecer um pouco mais do projeto do Taekwondo. que está mudando a vida de crianças, jovens, adolescentes e a turma da nossa melhor idade. Que a prática do esporte ajuda na saúde e faz bem ao corpo, disso todo mundo já sabe. Aqui em São Gabriel da Palha, o projeto Campeões do Futuro investe na prática do Taekwondo. Que ajuda na saúde do corpo, na concentração e na disciplina de jovens, crianças e adultos. O Taekwondo é uma arte marcial que foi criada em 1955 na Coreia. E foi trazida para o Brasil em 1970. Hoje o esporte faz parte das aulas em academias e projetos sociais em todo o país. Aqui em São Gabriel da Palha, o projeto Campeões do Futuro investe nesse esporte e já colhe resultados. O secretário de esportes, Mário Batista, explicou sobre o projeto de Taekwondo. Onde funciona a sede e como os pais podem buscar informações para matricular os seus filhos. A secretaria de esporte, ela desenvolve um projeto lá no ginásio esporte, na sede, que ela tem essa modalidade lá também. Qualquer criança pode participar lá de 7 anos a 17 anos. É a idade que a gente permite lá, que o projeto permite. E a gente acompanha nas escolas, tem que estar estudando, senão não pode participar. E para a prática dessa modalidade, não tem idade e nem condição física. O José Luiz é a prova que não existe a hora certa para começar. O Taekwondo para mim representa saúde. Porque eu vim para o Taekwondo com recomendação do médico. O meu médico me mandou procurar fazer uma atividade física, então eu escolhi o Taekwondo. Porque é muito bom, o companheirismo é muito bom, as aulas são muito boas. Então, tudo no Taekwondo para mim foi uma realização para mim, na minha saúde, na minha vida pessoal. Foi muito bom. Aliás, eu amo Taekwondo. O professor Ronaldo coordena as aulas particulares em uma academia e também no projeto Campeões do Futuro. Ele falou sobre a importância da prática desse esporte para os alunos. Bem, a importância do Taekwondo, na prática do Taekwondo para as crianças é o seguinte. A formação deles do caráter, a disciplina melhora a conduta, não só dentro da academia, não só no projeto social que a gente tem do Taekwondo, mas também na escola, junto com os professores, na rua, junto com os colegas. A gente sempre pede a eles disciplina e respeito para o próximo e principalmente em casa com os pais. Sempre obedecer aos pais e levar isso como uma filosofia de vida, não só dentro da academia, mas no dia a dia. O aluno, a pessoa física que quiser, criança de 7 a 17 anos, que quiser estar participando do projeto Campeões do Futuro, pode estar procurando a Secretaria de Esportes e estar fazendo a ficha, preencendo a ficha e já participar do projeto. Aqui os pais acompanham os filhos com muito orgulho e não escondem a satisfação que sentem. Para mim é algo inexplicável a participação dela, porque eu fui orientada por profissionais da área de saúde e colocá-la para praticar esse esporte por ser um esporte completo, o trabalhamento, o comportamento e o físico. Nesses quatro anos que a Ana Clara faz, ela já cresceu 23 centímetros. E para mim é algo assim que vem da alma, do corpo e do coração. E para os interessados em praticar o taekwondo em São Gabriel da Palha, procurem a Secretaria de Esportes na Prefeitura Municipal e se informem sobre o projeto Campeões do Futuro. Parabéns a essa turma amiga de São Gabriel da Palha. Vamos apoiar, hein? É! É um esporte extraordinário. Aquilo que disse esse senhor aí, que vocês viram? A idade dele? Que mudou a vida dele. E aquela criança realmente... São dois parâmetros dentro do que o esporte faz com a vida das pessoas. Parabéns, galera! E agora o nosso quadro está na rede. Já está aí. Está aí o Zap Zap. Está aí na tela. Está aí embaixo para você. É o 27998189835. Você pode mandar o seu vídeo. Agora tem que ser relacionado ao esporte. Está certo? Pode ser um campeonato de bola de gude, campeonato de pipa. Não importa. Um minuto, um minuto e meio no máximo. Você manda o vídeo para o nosso WhatsApp e nós estaremos com o maior prazer colocando para você. Ah, mas Paulo, não passa em lugar nenhum. Mas aqui passa. Na rede SIM de televisão tem o espaço exclusivo do esporte da comunidade. Agora, não está na rede de hoje, minhas amigas. No primeiro, vocês não vão acreditar. Um cidadão, um garoto. Podemos chamá-lo de um garoto. Um garoto comum, de um bairro qualquer. E colocaram lá dois pedaços de madeira, um pedaço de ferro, fizeram uma barra na ginástica. Olha, presta atenção no que esse garoto, sem nenhum treinamento, sem nenhum acompanhamento, o que ele faz nas barras. Olha só. Tem um garoto? Não, tá? Eu acho meio difícil, principalmente essa galera aí do shopping, não é verdade? Mas parabéns aí, é um negócio extraordinário. Atenção treinadores e treinadoras das barras. Olha aí esse garoto, hein? Está na rede. Agora, num tempo em que o futebol capixaba chamava realmente muita atenção pelo Brasil. Passeando ele e o máquina, certo? Estava passeando na Praia da Costa, tá certo? Aquele solzinho esperto da Praia da Costa e estava com a camisa do Rio Branco. Um cidadão chamou e fez esse vídeo para fazer esse depoimento. É um ex-jogador de futebol de São Paulo que jogou contra Jorge Reis e o Rio Branco na década de 60 e alguma coisa. Presta atenção no que ele fala sobre o antigo futebol do Espírito Santo. Em 1969 para 70, eu estava na União Agrícola Barbarense. E o Rio Branco, clube do Espírito Santo de futebol, estava fazendo uma turnê pelo estado de São Paulo. E nessa turnê o Jorge Reis estava imbatível. Nós jogamos contra o Rio Branco e eu fiquei impressionado com a qualidade do time do Rio Branco. Um time fortíssimo. E nós, na União Barbarense, perdemos de 2 a 0 dentro de casa. Um grande abraço. O Rio Branco não é para estar disputando Série D. É para estar disputando Série A do Brasileiro. É isso aí. Valeu. E como valeu. Boa lembrança, hein? Bons tempos. Isso aí poderia até entrar no quadro da saudade, não é verdade? Mas, meus amigos, nós já falamos em São Gabriel da Palha no papo do taekwondo de lá. Mas o taekwondo aqui em Vitória, principalmente com atletas da seleção brasileira, da seleção Manuela Feliz, os treinamentos também já começaram. E a Manu começa sempre o treinamento no mês de janeiro na praia de Camburi. na praia do taekwondo, é, vocês vão ver como é que é esse treinamento que a Manu mandou para a gente. Roda aí, Manuela. Bom dia, pessoal. Estamos aqui iniciando o nosso primeiro treinamento de verão na praia de Camburi. Esse ano mais cedo, a galera veio para cá e está na disposição total. Olha lá, Luquinha. Vai lá, Luquinha. Mete bronca, velho. Temos novos convidados, ó. E você está em casa com preguiça nessa cama. Bora para cá, pessoal. Todo sábado, de 8 às 10, durante o mês de janeiro. Alô, bom sábado para nós. Valeu, Manu. Um abraço. Manuela Feliz, campeoníssima mundial do taekwondo. Olha, para fechar aqui o Ta Na Rede, você já viu corrida de carro, corrida de cavalo, a corrida de jegue lá no Nordeste, de bicicleta, de patinete, de patins, de bola, enfim, de tudo. Mas você já acompanhou alguma vez ou tentou participar da corrida do queijo? É, Rodrigão. Eu também não acreditei, não, que existia. Olha só o que o cidadão, o Carlos Alberto de Oliveira, está certo? Lá de Mariana, Minas Gerais, ele mandou para a gente. A corrida do queijo. Olha o que os caras fazem. A corrida do queijo. Já pensou, rapaz? Os caras pegam o queijo, rolam montanha abaixo, o povo vai atrás. Que barbaridade. Não é mole, não. Valeu, meu amigo. Carlos Alberto de Oliveira, aí de Mariana, Minas Gerais. Obrigado por participar aí do Ta Na Rede. Então você pode também, tem um vídeo na internet que você acha um barato, do esporte, manda para o WhatsApp 27998189835. Bom, agora, agora está na hora de ir embora? Já está na hora de ir embora. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, galera amiga. No próximo sábado, às 12h30, com a reprise no domingo, todo domingo também, às 12h30, nós estaremos de volta aqui com o nosso Esporte Sim pela nossa rede Sim de televisão. Em nome de toda a nossa grande equipe técnica, nossa grande equipe esportiva, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Estirando o pé do acelerador, porque o encontro está marcado sábado que vem aqui. Tenham todos um ótimo final de semana e que o bom Deus permaneça em todos os lares do meu querido Brasil. Porque graças a ele, a vida continua. Um abraço, minha gente amiga do esporte. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho